Bom dia, galera linda do meu canal, Glorinha Longe de Casa, como que vocês estão, gente? Chegando aqui, vamos gravar mais um vídeo pra vocês, hoje é domingo, tá? E eu vou gravar pra vocês aqui o meu almoço de hoje no domingo, tá? Gente, eu resolvi fazer um tutu de feijão, tá? Confesso que eu nunca fiz tutu de feijão, mas já comi, é muito bom, né? A receita mineira. E a gente, né, com receita a gente pode fazer. Eu sou assim, né? Qualquer receita eu tento fazer. E assim, então eu vou começar, hoje o meu almoço vai ser, nosso tutu de feijão, um arrozinho branco e uma costelinha suína frita e vou fazer também uma mandioca frita na iFry também. Então, vamos começar aqui o vídeo. Gente, já tá um pouquinho tarde. Ah tá, e eu vou chamar aqui a minha ajudante, Danice, dá um oi, dê. Oi. Então, domingão, né, gente? Comidinha, gosto de fazer uma comidinha assim mais, mais incrementada, né? Comidinha mais gostosa, né, pro nosso... Todos os dias eu faço comidinha gostosa, mas no domingo eu gosto de caprichar um pouquinho a mais, né, gente? Então, vamos lá. Ajeitar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Começar pelo tutu de feijão, né, gente? Então, aqui já tô com a minha canela. E pro tutu de feijão, gente, eu vou precisar... Vou começar cozinhando o feijão, tá? Aqui eu tenho uma xícara, né, xícara de 240 ml de feijão, já tá lavadinho. Não deixei de molho, tá, gente? É feijão mesmo carioca, ele é bem molinho pra cozinhar. Então, eu vou ligar aqui o fósforo, tá, gente? Então, aqui na minha canela eu vou colocar o feijão. Quatro folhinhas de louro, tá? Minha folhinha de louro é pequena. Colocar quatro pra dar um gosto bem bom de louro, né, feijão. E eu vou colocar essa caneca aqui de água, tá, gente? Não sei quantos ml de água tem nessa... Mas deu metade da panela, tá? De água. Então, eu vou colocar aqui pra cozinhar só mesmo com a água e o louro por 40 minutos, tá, gente? Esse feijão. Daí daqui a 40 minutos, quando ficar pronto, eu volto aqui. E de acordo com o que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Gente, olha só que dia lindo que tá lá fora, gente. Um sol bem lindo, brilhando, céu limpo, tá? Tá frio, gente. Tá bem frio. Mas graças a Deus que tem um solzinho, né? Tipo, pra aquecer um pouco, né, esse frio. Então, pessoal, agora eu vou fazer a minha costelinha. Gente, olha só. Aqui eu tenho mais ou menos meio quilo de costelinha suína, tá? Ela tá com couro, tá bem magra. Gostei muito, tá bem magra, não tá tão gorda. E daí, gente, eu já temperei ela, deixei ela marinando já ontem à noite, tá? Temperei e deixei na geladeira. Ela tá temperada com sal, tomilho, colorau, tempero baiano. E eu coloquei aqui umas rodelinhas de pimentão, de cebola e cerveja, tá, gente? Tá temperada na cerveja. Então, agora eu vou colocar ela pra cozinhar ali, né? Um pouco na pressão. Bem pouco, só pra ela dar uma amolecidinha. Aí depois a gente frita ela, tá, gente? Então, acho que a costelinha de porco super combina, né? Com tutu de feijão. Então, gente, eu já coloco a minha panelinha aqui. Agora eu vou pôr a minha costelinha pra cozinhar. Gente, eu não vou colocar nem gordura não, tá? Porque aqui já solta uma gordura, né, da costelinha. E vai só cozinhar. Depois é que quando secar essa água, né, que ela estiver cozidinha, é que a gente vai pôr ela pra fritar, né? Então, eu já vou colocar nesse próprio molho. Molho não, nesse suco aqui, né? Que aqui só tem mesmo o tempero dela pra cozinhar, tá bom? Não precisa colocar muita água, tá bom? Porque a minha panela também é boa, sabe? Aí, gente, deve ficar uma delícia, né? Temperada desde ontem à noite. Fica muito bom você deixar a carne, né, marinando. Faz toda a diferença. Olha só, colocando aqui, já tô sentindo um cheiro. Meu Deus, fazia tanto... Fazia uns dias que eu tava com vontade de comer uma costelinha. Olha, gente. Daí, eu tava deixando pra fazer junto com esse tutu, que eu acho que combina, né? E daí, eu falei, eu vou fazer no domingo. Vai combinando no domingo. Então, gente, olha só. Tem bastante caldo aqui e eu vou cozinhar só nessa... Nesse caldo mesmo aqui do tempero, tá bom? Gente, eu vou botar aqui a modiata pra cozinhar um pouquinho, que eu vou fazer ela frita. Então, eu vou cozinhar ela um pouquinho na água com sal. Aí, depois eu vou colocar ela pra fritar na airfryer, tá bom? Que eu acho que fica melhor, mais molinha. Colocar com um pouquinho de sal. Gente, agora eu vou olhar aqui as minhas panelas, tá? Olha só. A costelinha de porco. Olha só. Já seco a água. Como é que tá aqui? Nossa Senhora. Eu acho que tá um pouco dura. Nossa costela deve ser dura. Gente, então eu vou colocar pra cozinhar mais um pouco, tá? Porque ainda tá um pouco dura ainda. Então, colocar pra amolecer mais um pouquinho, tá bom? De novo em pouco, tá? Pra cozinhar pra amolecer, né? Porque não dá, né? A gente vai colocar aqui pra pegar a pressão de novo. Depois eu já mostro. Agora eu vou mostrar aqui como é que tá o feijão aqui, ó. Feijão acho que também já tá bom. Tá? Agora eu vou cortar ali os ingredientes pra terminar. Então, agora a minha filha já tá aqui, ó. Quitando o beijo, tá? É, vamos quitar o beijo, a calabresa. E aí eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou olhar aqui o feijão. Olha a chelinha, né? Preciso colocar pra cozinhar novamente. Se não tava meio duro. O feijão tem que tá meio, bem mole, né? Pra fazer o que tudo. Vamos dar uma olhada aqui no feijão. O beijo eu nem coloco a verdura não, né? O beijo já solta a gordura, né? Já solta bastante. Já solta bastante. Agora eu vou dar uma mexidinha nele aqui, que é pra ele... Tá bem mole, tá? Tá só uma amassadinha, que é pra ele... Tá bom. 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 de água vou deixar reduzir essa água e hoje não tá querendo funcionar não quando a gente tá com mais pressa ele resolve a brincar com a gente o elétrico dele é na hora que ele quer então eu vou colocar para reduzir um pouco mais para reduzir para começar a fritar mostrar pra vocês aqui ó como que tá assim tem um pouco de água mas já tá já tá bom então agora eu vou só deixar reduzir para fritar pessoal eu vou já cozinhei a minha macaxeira tá olha como ela tá amolecendo bem tá bem bonito eu não falo até de comer assim mesmo tá mas eu quero fritar ela então tá saindo a fumacinha eu vou pôr ela aqui agora na minha airfryer tá para ela fritar mas eu vou colocar aqui tão bom né uma mandioquinha cozida cozida e frita também né e essa aqui tá boa gente tá cozinhando muito bem gente uma airfryer tudo de bom a airfryer você faz muita coisa sabe sem gordura bem saudável rapidinho você faz quem quiser comer coisa frita alimenta os fritos sem gordura compra um airfryer agora eu vou passar a gente uma uma margarina tá por cima dela para ela ficar mais crocante vizinha mais gostosa a quentinha passando aqui com esse pincelzinho ó gente ó prontinho agora vou colocar aqui na minha airfryer para fritar vou colocar aqui 180 graus vou colocar aqui por 10 minutinhos né gente ver depois a gente 10 minutinhos quando ela desligar daí eu volto para ver se já tá frio já fritou aqui o bacon a calabresa tá tudo separadinho aí agora ela tá fritando ele refogando um alho poró tá gente eu tinha um alho poró daí eu peguei ele lá na minha ó e aí eu cortei ele e ela tá refogando também que eu vou colocar junto com esse nesse tutu no tutu não tem alho poró não gente tá mas eu como eu tenho esse alho poró eu resolvi né colocar esse alho poró no tutu acho que não faz mal né deve que fica gostoso né ela vai refogar o alho poró ela vai refogar o alho poró e o couro também a folhinha de couro também vou refogar tudo aqui na panela que foi frita a calabresa e o beijo né que já pega um gostinho né da calabresa e do beijo e a minha telinha tá aqui ó já tá já tá já quase já já feito a água ela já tá fritando gente tá fritando colocou um pouquinho de manteiga né o couro é muito bom só um pouquinho mesmo pra refogar a nossa cor tá bom aqui eu tenho acho que umas seis folhinhas de couro pequenas tá que eu peguei lá da minha aula aqui já tá no finalzinho então é folha tão pequena eu peguei seis folhinhas de couro mas também tem receita de tutu se você não quiser colocar o couro também não precisa tá no tutu também você pode colocar o ovo eu tô preferindo hoje não colocar o ovo tá gente não vai colocar o ovo cozinha o ovo aí você corta no robelo e decora por cima hoje só que hoje eu não vou colocar nossa mas a telinha tá linda tinha um cheiro acabou que eu achei que tava filmando mas não tava já coloquei aqui junto com a couro né uma cebola e um tomatinho e uns pedacinho de um pimentãozinho que é bem cheirosinho que eu tenho ali na outra aí eu coloquei pra refogar já junto daqui eu já vou jogar junto do feijão tá bom que eu acabei que não não deu pra gravar aí pra mostrar pra você gente ó o arrozinho já tá aqui minha filha já colocou arroz tá já tá aqui se fervendo agora eu vou dar continuidade aqui no tutu né então aqui ó já tá aqui bem molinho nosso tutu vou aproximar mais aqui então agora eu vou colocar né colocar o beco colocar a a calabresa né estão fritinhos vou colocar aqui o alho poró tá bem tá refogadinho nossa gente não tem como ficar ruim né esse tutu de feijão né e aqui tem o meu couve né com tomate cebola é pimentão né refogadinho na na vasilha que foi frito o bacon a calabresa e um pouquinho de manteiga e alho tá bom vou adicionar aqui também é aquele tutu de feijão assim bem improvisado tá gente porque eu nunca fiz e vi várias receitas e aí tô fazendo tem tem várias receitas cada uma é diferente nesse modo de fazer gente então tá pronto que agora vou colocar a farinha de mandioca tá é tem gente que coloca fubá outros coloca farinha de mandioca eu vou colocar farinha de mandioca tá gente é para essa receita vai uma xícara né 240 ml medir aqui no meu medidor de farinha mas eu vou ver aqui se dá para colocar toda a farinha porque o meu feijão não tem muito caldo porque eu quero que fique um tutu mole né vou ver aqui a quantidade meio molinho a quantidade que vai que vai eu vou colocando aqui e vou ver como é que vai ficando tá bom a minha farinha é a farinha de mandioca porrada bem gostosa essa farinha aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui e vou vendo como é que vai ficando aqui a consistência não sei se vai levar toda essa farinha que até acho que tô achando que não porque se você colocar muita farinha aí o seu tutu vai ficar duro então ó tô achando é acho que não vou colocar essa farinha toda mesmo não tá nossa gente isso aqui tá com a cara deliciosa eu já tô com uma fome nossa aí você fica mexendo um pouquinho deixando que cozinha um pouco essa farinha né colocar só mais um pouquinho a gente ó eu acho que foi meia meia xícara de farinha só porque o meu feijão não tinha muito caldo tá então eu não quero que fique aquele fruto duro quero que fique molinho então eu já acho que aqui já deu uma consistência que eu quero então meu tutu já tá pronto né farinha já como a farinha é por isso fosse o fubá você tem que deixar mais tempo né pra cozinhar o fubá mas como aqui é farinha então ó então já tá prontinho aqui o meu tutu gente olha não tá duro gente prontinho o almoço pronto tá bom meu almoço bem simples tá almoço de domingo aqui temos um arrozinho branco tutu de feijão olha como que ficou está muito gostoso costelinha frita tá e uma mandioquinha frita também né praia então gente agora almoço pronto né vamos degustar esse almoço porque já tá um pouquinho tarde tá gravando pra vocês né ficar então leva mais tempo então gente esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado tá bom e se gostou do vídeo se inscreve aí no meu canal se você não é inscrito curte tá pra ajudar o nosso canal e é isso gente quem já é inscrito muito muito obrigado também quem tá chegando agora muito muito obrigado beijão bom domingo e fica com Deus tchau 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 tchau